Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui de um chumbo mal incompreendido, né? Que é o chumbo Estrela de Prata Top Orgival Ponta Oca 5.5 de 25 grains. Nós temos ele no modelo BT e temos ele no modelo DISC, ou seja, atrás é abaulado, tá? Os dois tem o mesmo agrupamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes de mais nada eu vou falar da nossa arma aqui. Essa aqui é uma caçadora linda. Muita gente quer saber onde compra o Handguard. Só pedir o link para mim eu mando o link. Hoje é escondido esse link no AliExpress. Eu não sei se é porque proibiram eles enviar para outros países. Mas ainda é vendido lá, só tem que saber procurar. Então eu tenho os links, se me pedir eu te mando os links aqui do Handguard. Então esse aqui é uma caçadora com canto 5.5 de precisão. Top essa arma. Eu uso aqui essa válvula reguladora original por enquanto. Ela é em Z. Fica muito boa essa arma. É muito gostosa. Antes eu utilizava aquele outro, a válvula era gostosa também, mas essa ficou muito mais gostosa. É uma arma que eu não mexo nela. Deixo ela só para fazer teste de chumbo. Vocês podem reparar, são muitas poucas vezes que eu utilizo essa arma, porque essa arma eu deixo ela mais para fazer tiros de precisão. Então eu faço teste de chumbos com essa arma aqui. A luneta é uma 4x16 normal, com paralaxe frontal e zoom aqui 40, né? É boa pra caramba essa luneta. Eu gosto demais dela. E ela ficou muito ergonômica para fazer tiro apoiado assim. E também dá para fazer tiros de mira aberta, tá? Ela está preparada para mira aberta também. Então eu falei da arma. Ela usa a saída de 120 bar, original. Que aqui é para fazer tiros de precisão e não tiros de potência, tá? E essa arma eu uso ela tanto no 5.5 quanto no 6.35. E a Tiger eu uso no 7.62 e no 9mm. E a Elite a gente está começando com os vídeos delas aí. O Chumbos Estrela de Prata é uma empresa nossa. Na verdade é uma empresa da Sandra, né? A gente montou essa empresa passando. Na verdade antigamente nós tínhamos três empresas, agora nós só temos duas. Uma é minha, a outra é da Sandra. O Chumbos Estrela de Prata é dela. Foi ela que ajudou a escolher o nome. É ela que ajuda a decidir a respeito do chumbo, apesar de ser eu que tomo a conta. Mas são empresas diferentes. Eu pago para a Sandra e a Sandra me paga também. Por incrível que pareça, funciona assim. Aqui na empresa, cada um paga um. Eu falo que a empresa, ela não existe coração em empresa. Empresa existe caixa. Coração de uma empresa é caixa. Então, por mais que a gente seja casado, por mais que a gente tenha relacionamento pessoal, afetivo. Empresa é empresa, dinheiro é dinheiro, cada um paga para o outro aqui. Então quando eu começo a pedir chumbos de maia para ela, eu começo a reclamar. É assim. O Chumbos Estrela de Prata, ela existe três modelos. Os chumbos por injeção, que são os chumbos mais baratos. São os chumbos que a gente coloca em produção e faz muito chumbo. A nossa máquina faz chumbo demais. Para você ter uma noção, a máquina de injeção, ela produz 50 kg de chumbo por dia, pronto. Só que não são chumbos para concorrer com o Rifle. São chumbos que não é para concorrer com o JSB, H&N. São chumbos para você sentar aqui, como às vezes eu sento aqui e atirar à toa. Para você deixar seu filho atirar. Para você deixar seu amigo atirar. Ou mesmo para você selecionar esses chumbos e você fazer seus tiros de precisão. Então tudo passa pela minha mão, a aprovação desses chumbos. Os chumbos, se eles derem um agrupamento em 10 metros de uma polegada, está aprovado. Independente se ele é um chumbo barato, se ele é um chumbo caro. Deu um agrupamento de polegada aqui nas minhas armas, está aprovado o chumbo. Trabalhamos com chumbos apenas de 99% de pureza. Nossos chumbos são 99% de pureza. Porque o chumbo 100% não existe. Trabalhamos com o chumbo mais caro que tem no mercado. Então todos os nossos chumbos são chumbos mesmo. Temos a segunda produção, que é a produção por derrame. Que é a produção por derrame que a gente também vende por quilo. Essa produção, as nossas máquinas produzem em torno de 20 kg por dia. É um custo um pouco maior, mas você ainda tem custo-benefício, né? Seria essa palavra? Custo-benefício. Tem um custo-benefício muito bom. Todos os chumbos a gente também disponibiliza para outras empresas venderem. Muitas empresas entram em contato com a gente, compram de 40, 30, 50 kg. Tem empresa que já pegou 100 kg com a gente. Então outras empresas também vendem. E nós temos os chumbos de prensa, que são esses chumbos aqui. São os chumbos extremamente precisos. Vamos falar em especial desse aqui, que é o de 25g, Que é o que mais me gera questionamento. Muita gente me pedia um chumbo que não fosse pesado. Um chumbo que tivesse a ponta oca, que fosse um chumbo de expansão. Então desenvolvemos esse aqui de 25g, o disc e esse aqui. Não é porque ele tem um peso de 25g, que ele vai em carabina de mola. Muita gente tem comprado esse chumbo para usar em carabina de mola. Eu até tirei do AliExpress. Antes eu vendia no AliExpress, eu até tirei ele de linha no AliExpress. O pessoal vai lá e compra esse chumbo aqui para carabina de mola. Esse aqui não é para carabina de mola. Carabina de mola nós temos outros modelos. Tem o de 1g, que é feito na injeção. Tem o de 31g, que é feito na injeção. São chumbos baratos e vai em carabina de mola. Esse aqui não é para carabina de mola. Ah, mas a carabina de mola empurra? Beleza, tudo bem. Mas não é para carabina de mola. Esse chumbo, ele é um dos chumbos que tem mais agrupamento que eu já vi com 25g. É um dedinho, assim, em 10 metros. É um dedinho em 10 metros. Você pode dar 10 tiros, pode dar 20 tiros. É esse agrupamento, tá? Então esse aqui, esse chumbo de 25g, que ele é mal compreendido. O pessoal compra para carabina de mola. O calibre dele é 553, tá? Então as armas que vai colocar esse chumbo aqui, tem que ter pelo menos 30 joules de saída. Ou seja, no mínimo 1000 FPS aí de saída na boca do cano. Não, não atira. Ou às vezes não entra nem no cano, dependendo da carabina. Então esse chumbo aqui é um chumbo ponta oca de expansão. Que tem um agrupamento de um dedinho em 10 metros. E uma polegada em 40. Em 40 metros eu atiro com ele aqui uma polegada. Então é um chumbo de expansão. É um chumbo para bater de abate, vamos dizer assim. Que tem uma precisão muito boa. E o pessoal tem comprado para carabina de mola. E depois vem reclamar para mim que não entra na carabina de mola ou não sai. Então assim, existe os chumbos para carabina de mola e existe os chumbos para PCP. 25g para carabina de mola é muito pesado. É muito pesado. Geralmente os chumbos para carabina de mola é 18g. O mais pesado. Então é um chumbo mal incompreendido. É um chumbo muito precioso. Eu retirei ele de venda do AliExpress porque estava me dando dor de cabeça. A pessoa ia lá e comprava o chumbo. Para PCP e coloca na carabina de mola. E depois vem reclamar comigo que o chumbo está descalibrado. Que o chumbo não entra na carabina dele. Ou que eu mandei o chumbo errado. Pessoal, você tem que conhecer a sua carabina. E está na descrição do chumbo lá que ele é 553. Se você compra o chumbo sabendo que é 553. Não adianta você vir reclamar para mim. Depois que não entrou na sua carabina. Então é um chumbo mal compreendido mesmo. Porque é um chumbo que eu fiz para carabinas de 30 a 40 joules. PCP's. Para dar tiros de 10 e 40 metros. Nessa arma aqui é um dedinho em 10 metros. Em 40 metros é uma polegada. É um chumbo leve. Um chumbo preciso. E o pessoal não entende. Então é isso aí. Esse é um vídeo só para falar a respeito dos chumbos maus entendidos. Tá bom? Eu acho que é isso. Beleza? Muito obrigado e até a próxima!